Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Santo Antônio Pai Quando em cativeiro te levaram de cião E os teus sacerdotes prantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo quem tantas batalhas ajudou Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clamas ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clamas ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Glória a Deus A Jerusalém, por que deixaste de adorar? 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 Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Aleluia, que seu nome seja glorificado, Senhor. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, teu inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, teu inimigo te libertará. Chora, Israel, Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, teu inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Glória a Deus! Glória a Deus!